Força e mudou Liberdade ao povo do teu nome Mãe quer uma inovada por sentido E lá vou ver Fique na harmonia de bom nosso país Feliz dia das mães, dia da paz, dia das famílias E de todas as formações familiares De todas as mães e casas, as tias, os avores, os papais Não quero me falar, meu grande amor E as coisas que aprendi no cisto Quero me contar com o vizinho E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor Do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem A fim da esquina Beijo de incêndio E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar teu irmão E beijar sua menina na rua É a que te fez o teu braço, teu lábio E o sinal está fechado pra nós 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 Vivemos dentro do ano que fizemos Arrigar seus beijos e vivermos errado Arrigarmos os beijos e vivermos como os nossos Aplausos Eu queria homenagear a mãe Que delícia, que delícia, obrigada Que linda Mostra que é interessante